Fiz essa aqui só pra ir pra linha, vou sair do gui, vou passar o serol Eu não entendo todas essas rimas, todo esse flow, hidrocanabinol Eu faço música há muito tempo, todo sentimento que aconteceu Não sabia disso, sobre o compromisso, talvez foi por isso que sabotar morreu Aqui em América do Sul, não é love you, eu quero que o tio Sam vá tomar no cu Você sabe quantos manos já andou na blazer, você sabe quantos manos queria essa fez Essas armas nem dá tiro, vocês também nem é do crime Alguns manos tem até filho, só podem dar vendo muito anime Isso aqui não é filme, você sabe muito bem quantos manos morrem nessa porra Talvez você se redime, ajuda a família dos cara que morreu na boca Sabe quanto tempo o rap demorou pra tirar da cabeça dos moleque Isso não é vida que pode ocupar um cargo bom e tal Talvez numa multinacional, essa quem disse foi um manobral Então vê legal, cantar realidade e não ser real Quantos artistas de rua morrem pelo ideal Enquanto vocês glamourizando tudo Clipe no humor, estilo vagabundo Porque lá do apartamento não tem conteúdo Eu até te engano, mas não me misturo Quem sou eu e por que te julgo? Deus do absurdo Hoje é odiado o julgamento e eu sinto muito E quem será o juiz é o Deus do absurdo A ponta laranja, tu pintou de preto Essas armas que não me metem Onde você mora, tu mantém segredo A gente ignora, se mantém em espírito Mas pra falar disso tem que ter propriedade Onde você tava, ninguém te viu lá no baile Conversa afiada Com essa mancada Passando de errada Ofendi o de verdade Ontem o mano meu largou o cano Puxou vários anos Não sabia nem a idade da filha Hoje em dia ele mudou de ramo Traçou novos planos E lá no morro tem uma barraquinha Em cima de uma laje eu vi um velho sábio falar Que o costume do cachimbo deixa a boca torta E cada mente que são merda Você dominar Minha voz vai ser como a morte Batendo na sua porta Batendo na sua porta Como a morte Batendo na sua porta Hoje é odiado o julgamento e eu sinto muito E quem será o juiz é o Deus do absurdo Hoje é odiado o julgamento e eu sinto muito E quem será o juiz é o Deus do absurdo Hoje é odiado o julgamento e eu sinto muito E quem será o juiz é o Deus do absurdo Hoje é odiado o julgamento e eu sinto muito E quem será o juiz é o Deus do absurdo Quem sou eu e por que te juiz é o Deus do absurdo Quem sou eu e por que te juiz é o Deus do absurdo Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti